E aí galerinha do canal Fera da Estrada, beleza? Com vocês, meu nome é Ivanir, criador do canal Fera da Estrada E hoje, pessoal, sabadão, vamos capturar um trem aqui, ó Bem nessa quebrada aqui, beleza? Se inscreve no canal, pessoal, deixa a sugestão de vídeo aí, uns comentários pra nós aí E curta o vídeo até o final, ok? Valeu, um abraço pra todos e até o próximo vídeo Olha o trem, pessoal Vem buzina, pessoal, vem buzina Vem buzina Trem cargueiro né pessoal Graneleiro Está descendo o sentido norte do Paraná Saiu aqui da Rumo Logístico Alto Boqueirão Sabadão hoje Estamos em maio né Sabadeira Não vou falar o dia pra vocês porque eu esqueci o dia de hoje Só sei que é sábado 10 horas da manhã Está acelerando pessoal devagarzinho Geralmente pessoal quando desce um sobe outro Está ganhando velocidade Está vazio pessoal Por isso que está puxando sozinho Vai buscar uns grãos aí né pessoal Soja, milho Paraná é grande Olha aí pessoal Agora já está nos seus 40 por hora E aí E aí E aí E aí E aí E aí 40 né pessoal 45, foi embora pessoal valeu, até o próximo vídeo, fui